Na hora H, lembra de fazer isso que eu vou te falar com aquele homem, aquele seu boy magia que você tá ficando, aquele homão da porra que você tá ficando, ele vai ficar maluco, tá? Meu nome é Italo Ventura, eu sou coach de relacionamentos, especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar aquele relacionamento de alto valor que você merece, porque você é uma mulher de alto valor. Bora lá, momento bem bom, aquela coisa toda, pele na pele, olho no olho e rola pra cá, rola pra cá, aquela coisa maluca, né? Eu vou te dar uma dica que vai ativar e vai explodir ainda mais, intensificar ainda mais essa coisa louca, essa química doida que vocês têm. Ou se a química tá mais ou menos, tá devagar, tá esfriando, se você tem um relacionamento sério ou não começou muito bem, faz isso que vai explodir essa bagaça. Vamos lá, aulinha de programação neurolinguística, vulgo PNL. A gente, basicamente, nós temos três sentidos muito fortes dentro da gente. O visual, né? Os olhos, né? O visual, o auditivo que a gente escuta e o sinestésico que a gente fala. Naturalmente, a gente tem mais outros sentidos, o olfato e o paladar. Se não me falha a memória, são só esses cinco sentidos. É, cinco sentidos, né? Olfato e paladar que a gente não vai utilizar agora, mas eu vou te explicar três sentidos muito fortes. O visual, o que a gente enxerga, tudo o que a gente enxerga, e os homens são muito visuais. Por questões evolutivas, eles precisavam ser mais visuais pra garantir a nossa sobrevivência. E você vai utilizar isso a seu favor. O auditivo faz muita diferença no homem, intensifica muito mais. E o sinestésico, que é o toque, o tato. Tem pessoas que têm mais sensibilidade sinestésica, auditiva, visual. Mas o que eu vou te ensinar aqui serve pra todos, porque vai explodir a parada. Então, vamos turbinar isso daí. Como você vai fazer pra turbinar? Na hora do sexo, o sexo é uma coisa muito sinestésica, né? Eu encosto, é pele na pele, outra coisa na outra coisa e tudo mais. Então, assim, a sinestesia já tá acontecendo. O tato já é muito intenso, certo? Agora, você pode intensificar isso. Como intensifica isso, Ítalo? Cara, sei lá, com gel, com, sei lá, um gelo, um sorvete. Aí vai da sua imaginação. E se você usar comidinhas, por exemplo, sei lá, um sorvete, você já tá ativando uma outra coisa, que é o paladar. Mas o que eu quero te falar é que naquela hora, naquele momento gostoso, não fica só no sinestésico. Porque isso já é básico, a gente... É necessário, é um pré-requisito, já vai acontecer. A mulher que entender que usar essas três camadas, esses três sentidos faz a diferença, ela vai dominar essa bagaça. Então, quando você tiver naquela hora, na hora do sexo, lembra de ativar o sentido visual. E como que eu ativo o sentido visual? Vamos lá, uma lingerie, uma roupa que principalmente faça você se sentir linda, poderosa. E aí, o cara vai olhar, meu Deus do céu, isso vai transparecer. Ele tá olhando, olhar nos olhos. Poucas coisas causam sentimento de intimidade mais rápido e mais forte do que troca de olhares e fixação no olhar. Então, quando você estiver lá, fazendo os negocinhos lá, olha nos olhos do cara. Você tá jogando e usando o visual. Outra coisa, o ambiente, uma luz baixa, um lugar legal, isso faz toda a diferença, tá bom? Pronto, você já tá ativando o visual. E agora tem o auditivo. Como você ativa o auditivo, uma música, prepara uma playlist que te deixa poderosa. E lembra, o cara vai ganhar isso de bônus, isso é pra você. A roupa você vai escolher pra você se sentir poderosa. E quanto mais poderosa, mais você fica mais sinistra no negócio lá. A música que você vai colocar são músicas que na sua cabeça, nossa, eu amo essa música, eu fico relaxado, eu me sinto poderosa. É pra você. E aí, o cara vai ser impactado porque isso vai transbordar o ambiente. Você tá ativando o auditivo. E aí você pode fazer nuances nessa playlist. Começa mais calmo, mais tranquilo. E aí vai agitar, depois acalma. Cria essa playlist pro seu mundo, pro seu ambiente. Outra coisa do auditivo, mulherada, geme, cara. Geme, usa esse poder, sussurra, fala mais alto, fala mais baixo, geme. Uma coisa muito forte é falar o nome da pessoa. O som mais agradável pra um ser humano é o nome da pessoa. Então vai lá e fala o nome do dito cujo lá. Pronto. Você tá ativando as três camadas. Sinestese, que é o toque, já tá rolando. E aí eu te dei umas dicas pra amplificar isso auditivo, cara, e visual. Se você lembra de trabalhar esses três sentidos ao mesmo tempo, com detalhes bobos que eu te falei, já deixando preparado, o sexo, o negócio, vai ficar uma doideira três vezes melhor. Porque você tá usando três sentidos. E aí, por quem que ele vai ficar maluco? Por você. Porque você sabe que os seres humanos, eles têm esses três sentidos principais e você sabe ativar da forma certa e sabe usar. E o dica extra é que você tá usando pra você se sentir foda, poderosa. E claro, isso vai transbordar. E quando você, mulher, se sente foda e poderosa, aí o mundo acabou. Aí você tá no seu palco, você só tem a brilhar. E o cara que tiver a sorte de ter passado por essa experiência que você criou, esse bichinho, ó, vai ficar doido dentro da roupa por você, tá bom? Você gostou desse truque de PNL, programação neurolinguística, pra deixar o negócio lá na hora H três vezes melhor, curte pra eu saber que eu gerei valor pra você. Dá um like pra eu saber que eu estou agregando valor na sua vida. E comenta. Ítalo, vou utilizar, já uso, faço isso. Vamos trocar experiência nesse vídeo aqui, tá bom? E agora se inscreve no meu canal. Clica nesse botão vermelho, inscrever-se. Toca nele, ó, sinestésico. Toca nele. E aí você escuta um sininho. Esse sininho vai badalar, badala esse sininho, faz blim blim. Pronto. Depois que você viu esse sininho, olha, usando o PNL em você. Você vai lá no meu Instagram, arroba Itulo Ventura. Lá você vai ver a minha vida, o meu dia a dia. Eu posto meu dia a dia com meus filhos, o Bento, a Cel e a Flávia. Eu vou adorar saber que você se inscreveu, tocou no sininho, ouviu. E tá lá no meu Instagram agora, vendo tudo que rola lá. Arroba Itulo Ventura. E fala que você vem do YouTube que eu vou adorar saber, tá bom? Um beijo, tamo junto e até o próximo vídeo.